Vem comigo, vamos pra Chapecó agora? Alô, meu grande Oeste! Uma das maiores feiras multissetoriais do sul do país, a EFAP 2023, vai ser lançada hoje à noite em Florianópolis também. Já aconteceu o lançamento lá no Oeste, Florianópolis também vai receber lideranças pra conhecer um pouquinho mais da feira nesta quarta-feira. E faltando menos de um mês para o evento, os preparativos continuam sendo realizados lá no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó. O Felipe Bastos preparou uma grande reportagem e vai mostrar pra você porque essa é uma das maiores feiras, exposições, festas do Brasil. Pode rodar! Há 56 anos que a feira movimenta a região oeste e também o estado de Santa Catarina. E junto com ela, muitas novidades foram apresentadas ao público ao longo de mais de meio século de história. Faltando menos de um mês para a edição deste ano, o trabalho segue a todo vapor por aqui. Hoje a EFAP é a maior feira multistritorial e comercial do sul do país. Então aqui são 222 mil metros quadrados de área, com 22 mil metros de área construída. São 14 mil metros de área coberta dos nossos pavilhões. Hoje nós temos esse pavilhão novo aqui com 8.700 metros quadrados, para dar todo o conforto para a população que aqui vem a visitar. A EFAP deste ano já é considerada a maior feira de todos os tempos. Durante os 10 dias de evento, aproximadamente 500 expositores são esperados. A feira deve movimentar mais de 200 milhões de reais em negócios. E este ano conta com novidades. Além deste novo pavilhão no Parque Tancredo Neves, a entrada para todos os dias da feira é de graça. A população que visita a EFAP, a gratuidade é total. Entendo e acreditamos que esperamos mais de 500 mil pessoas aqui visitando a feira. O agronegócio tem a feira, o pavilhão 4, o pavilhão automotivo, o pavilhão 1 é o pavilhão tecnologia e inovação, com os expositores e os patrocinadores, e o pavilhão da indústria e comércio. Os expositores estão trabalhando muito aqui dentro para se organizar. A comissão organizadora também está empenhada para que tudo saia bem. Tenho certeza que da forma que está sendo conduzida, nesses 28, 27, 28 dias que ainda faltam, chegará no dia da abertura oficial, certamente com tudo funcionando, com tudo andando dentro daquilo que a gente está planejando. Um pavilhão voltado para o setor de tecnologia deve encantar o público com os últimos lançamentos. Uma feira de adoção de animais também vai ser feita nos pavilhões. Isso sem falar nas ações inclusivas, como uma recepção diferente para pessoas com algum tipo de deficiência. E os shows, é claro, vão ser 25 atrações nacionais, nove delas com entrada de graça. Uma vitrine de oportunidades aqui, o pessoal pode vir aqui, que vai levar daqui conhecimentos e muito mais. E com certeza, esse pavilhão de 8.700 metros quadrados aqui, construído agora, inaugurado, recém pelo prefeito, vai dar toda a segurança e toda a tranquilidade para o nosso expositor e para o nosso visitante. A EFAP ocorre entre os dias 6 a 15 de outubro, no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó. Uma da tarde e dois minutos, e a gente continua falando de EFAP. Estamos recebendo aqui no estúdio do grupo SCC SBT em Florianópolis, o prefeito de Chapecó, João Rodrigues. Veio para falar da EFAP, veio para contar as novidades deste ano, porque a gente sabe que o que está sendo programado para lá é uma das maiores festas da história. Festa que nasceu lá em 67, né, João? E para esse ano, quanta coisa já mudou? Conta para a gente por que o senhor está dizendo que essa vai ser a maior EFAP de todos os tempos. Bom dia, João. Bom dia, primeiro, um prazer imenso estar contigo aqui, estar com todos os amigos do SBT, meu querido amigo Roberto Amaral, todos os colaboradores. De fato, nós preparamos a maior feira de todos os tempos por várias razões. O maior número de shows, gratuidade no ingresso para frequentar o Parque de Exposições, quatro noites com shows importantes, mega-shows gratuitos na arena de shows, e seis noites, o ingresso obviamente é pago. Nós temos 25 dos maiores shows da atualidade do país. Além da grande atração, que será o Rodeio Country, nós temos também na exposição da indústria e comércio o destaque para a parte de tecnologia. Teremos o pavilhão do setor imobiliário, com os grandes lançamentos em residenciais, prédios, apartamentos, de Minha Casa Minha Vida, apartamentos de alto valor agregado, e a parte do agronegócio. Então, é uma feira completa, e Chapecó preparou esse parque novo que nós construímos agora para ser, e já é Chapecó, no sul do Brasil, eu te diria, a cidade vocacionada para o turismo de eventos. E a IFAP é a segunda grande feira, porque a primeira é a Mercóaco, que está em andamento. Já comecei a IFAP e depois vem a FETRANSLOG logo aí pela frente. Muito bom. Turismo de evento lá na região oeste do estado. A gente, falando de festas, shows, Rodeio, pensa, é um evento que você vai para curtir os dias da programação, mas não, né, prefeito? É um evento que depois reverbera em negócios, em novos visitantes, ou seja, movimenta a economia no ano todo lá para a cidade. É, para você ter uma ideia, entre a Mercóaco Agro, que tem a previsão agora de negócios de 160 milhões de dólares, as grandes indústrias do Brasil e do mundo estão em Chapecó. Com elas, 160 milhões de dólares, a IFAP, expectativa de 200 milhões em movimentação financeira, e a FETRANSLOG, que é a Feira Nacional do Transporte, que é a previsão de um bi. Então, nós estamos falando aí algo de 2 bilhões e meio de reais na movimentação em negócios. O que vai redundar isso? Hotéis lotados, restaurantes, bares, o comércio movimentado, retorno de impostos para o município, que faz com que Chapecó consolidou esse mês, esse mês agora, esse ano, 26% de crescimento na economia local. E a previsão nossa é que se repita no ano que vem, apesar das adversidades que ocorrem a nível de país, com queda de receita do FPM, que é uma queda estrondosa, nós conseguimos fazer a receita própria. E com queda da receita vinculada à federal, nós conseguimos fazer um superávit local pelas ações do governo. Prefeito, a gente fala em dólares, milhões, um bi, o pessoal de casa vai pensar, mas é só evento para grandes empresários, grandes expositores. Quero saber do senhor como é que um evento desse também favorece aquele pequeno empresário, talvez aquele pequeno expositor, o pequeno produtor rural, como é que a cidade também leva dinheiro nas mãos dessas pessoas que talvez tenham um empreendimento menor, uma atividade de menos rendimento? Bom, primeiro, o número de empregos que a feira gera, que são contratações diversas. Segundo, na IFAP, nós temos os médios, os grandes, e temos lá desde o vendedor de churros, o vendedor do lanche, é tudo devidamente organizado, de tal forma que você chega numa feira padronizada, com qualidade, limpeza, segurança, tecnologicamente correta, então ela consegue valorizar todos. E também tem outro mercado importante, que é a questão dos aplicativos, dos táxis, das locações de carros, ela movimenta a economia como um todo. O próprio comércio, que não está na feira, mas está lá localizado no shopping, no centro, nos bairros, ele acaba se movimentando em decorrência do número de pessoas que vêm para Chapecó. Na Américo Agro, o público de grande investimento, empresários do Brasil e de vários países do mundo. Na IFAP, excursões do estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, pessoas que vêm para os hotéis, que vêm para os shows, que vêm para a feira. Então ela movimenta a cidade como um todo. Eu apostei na qualidade de prefeitura, meu primeiro mandato, e eu prego isso. Você só tem um jeito de resolver o problema do país. A desfavelização e a miséria, você só vai combater com emprego, trabalho. Por isso que nós investimos milhões no parque de exposições, e o resultado já é prático nos dias de hoje. Esse novo parque, essa nova estrutura inaugurada agora pelo senhor, já vai estar toda à disposição durante o evento? Totalmente à disposição. A construção já está hoje na Américo Agro, na IFAP completamente remodelada, e nós já estamos projetando a construção de mais um pavilhão do futuro. Porque, além disso que eu estou aqui compartilhando com você, catarinense, o que Chapecó vive, nós já estamos preparando agora para lançar também a licitação para a construção do primeiro autódromo internacional asfaltado de Santa Catarina, que é outra matriz econômica que vai movimentar o esporte de velocidade, que as corridas Fórmula Truck, Stock Car, outras tantas competições, também serão em Chapecó. Então, nós vamos ficar com o kit completo, o turismo de negócio, de eventos, e agora também com o autódromo, que logo, logo a gente começa as obras. Então, eu te diria, nós estamos vivendo, talvez, talvez não, é o melhor momento da história da nossa cidade, graças ao povo, ao trabalhador, ao empreendedor e ao poder público que anda junto. E também temos uma boa parceria com o governo do estado de Santa Catarina. Muito bom. Prefeito, a gente mostrou aqui, nas últimas semanas, algumas obras no trânsito na cidade, obras estruturantes, novas avenidas. Para a EFAP, o senhor já entrega algum conjunto lá próximo para que facilite o acesso das pessoas? Como é que vai ser essa questão de trânsito por lá? Alguma alteração? Vai ter algumas modificações, mas nada relevante. De fato, o trânsito, ele está um caos. A gente tem que admitir por quê, porque é muita obra. Você não consegue fazer uma gemata sem quebrar o ovo. Então, para a gente poder fazer essa gemata, estamos quebrando o ovo de tudo que é lado. É elevado da entrada da cidade, trânsito que interrompe, a Delphold Sander duplicada, a Tílio Fontana, que agora nós vamos fazer um processo de revitalização em trechos. Então, isso acaba dando um transtorno no trânsito. Mas, durante a EFAP, a gente faz sempre um trânsito especial para o evento. No começo do evento e, na saída dos shows, tem as vias que a gente torna uma única. Melhora, mas, te digo, ainda não é nada perto daquilo que deve ser no futuro. A partir do dia 6 de outubro, então, tem feira, exposição, festa, EFAP em Chapecó. Está todo mundo convidado. É de graça mesmo a entrada? O senhor garante? Não paga ingresso para a feira. Quatro noites de mega shows gratuito e seis noites com ingresso pago através, aí, você vai do Blue Ticket, se não me falha a memória, que é o que está vendendo, mas você busca lá o que está para vender. E, aliás, já tem show com ingresso esgotado. Já foram comercializados mais de 30 mil ingressos antecipados. Isso que nós estamos aí ainda há praticamente 20 dias da feira. Então, é sucesso total, EFAP 2023. Prefeito João Rodrigues, muito obrigado por ter vindo de Chapecó aqui conversar com a gente e explicar um pouquinho mais dessa feira, exposição, que traz tantos recursos e visibilidade para Chapecó. Muito obrigado pela visita. Obrigado, um abraço a todos.